que o garçom já anotou o meu pedido. Ih, acho que dessa vez minha comida vai vir logo neste lugar. Ah, aqui está, senhor. Um lindo prato de espaguete para o senhor, da melhor qualidade. Puxa, ora vejam só exatamente o que eu pedi. É claro que é, senhor. Afinal, não está no mispelunca. Deseja mais alguma coisa, senhor? Hum, vamos ver. Meu garfo, meu guardanapo... Não, 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 eu acho que é só. Tudo bem, obrigado. Eu não quero mais nada, por enquanto. Perfeito, pode chamar se precisar de mim, embora eu esteja muito ocupado. Então, por favor, não abuse do privilégio. Obrigado, senhor. Hum, o serviço deste lugar melhorou muito, hein? Hum, como será que a comida está? Já vai! Ah, com licença, senhor. Ah, vocês viram isso? Ele saiu atropelando a minha cadeira. Ah. Já vai! Ah, dá licença, cidadão. Dá licença, licença. Ah, ele continua atropelando a minha cadeira. Garçom! Ah, só um momento, cidadão. Eu não estou ocupado, com licença. Ah, e eu pensando que o serviço estivesse melhorado aqui. Oh, garçom! Eu já vou atender o contribuinte. Só um momento, meu amigo. Com licença, com licença. Isso é ridículo. Eu não consigo comer desse jeito. Oh, garçom! Ah, ah, senhor, 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 senhor. Me desculpe, senhor. Estamos muito ocupados, como eu disse. O que o senhor deseja? Eu queria que você parasse de bater nas costas da minha cadeira. Cada vez que você passa, esbarra em mim e eu não consigo comer o meu almoço. Ah, senhor, senhor, muito, senhor. Eu não vou... Vou mais fazer isso. Não, vou mais... Bater na sua cadeira, tá? Nunca mais, tá? Ei, ei, ei! O que você vai fazer agora? Não, não, não. Ué, pra onde foi o meu cliente a zoar? Eu acho que ele não estava com tanta fome. Desculpa.